Olá para você que acompanha nosso canal, hoje chegou aqui uma câmera nova, a gente vai fazer a abertura da caixa agora e dar uma olhada aqui nos recursos que essa câmera tem. O vídeo não é de configuração, é apenas uma apresentação do produto, vou mostrar com detalhes a câmera, inclusive o funcionamento dela. O próximo vídeo falando sobre esse produto aí vai ser então das configurações passo a passo. Fica comigo até o final para você ver todas as novidades que a gente traz hoje. Essa aqui é mais uma câmera genérica, ou seja, ela não tem marca nenhuma, só vem escrito aqui IP câmera, inteligente câmera, alguns recursos que ela tem o pessoal costuma colocar na caixa, essa aqui é um modelo também ONVIF, HD, Wi-Fi, áudio e tem também aqui falando na descrição da caixa que ela tem loja aí para armazenamento das imagens da câmera. Nada de se esperar assim de novidade, ela é feita na China, o modelo dessa câmera aqui é a XP968. Então essa é a caixa dela, eu já vou para a abertura sem enrolação. Manual de instruções da câmera, fonte, essa daqui é uma fonte 5V de 2A, esse carregador aqui, o pino dele é o micro USB, o mesmo que a gente usei nos celulares de hoje, na maioria dos celulares, então muito bom, dá para alimentar com a fonte do celular. A câmera em si, vou deixar aqui e pegar também aqui os acessórios dela. Ela acompanha duas buchas e três parafusos, inclusive um dos parafusos aqui, ele é uma porquinha e o suporte para você prender no teto. Vou tirar aqui, a gente prende essa parte no teto com os parafusos que tem e a porca que tem aqui a gente vai encaixar no fundo da câmera, que tem a opção aqui de encaixa. Eu vou dar uma leve parafusada aqui, só um pouquinho para mostrar para você como é que fica. Seria mais ou menos isso daqui, a gente vem com essa parte, encaixa e ela vai ficar presa. Logicamente essa peça estaria no teto ou na parede. Eu vou tirar aqui, guardar. Dentro da caixa não tem mais nada, só foi essas quatro coisas, câmera, fonte, os acessórios para fixação e o manual. Eu vou fazer a ligação dela agora e já volto com vocês aqui. Já liguei a câmera na tomada, vou falar de alguns detalhes dela. Aqui no fundo é para a gente fixar então aquele parafuso, para a gente colocar o suporte. Aqui a entrada do cartão de memória, já coloquei um cartão classe 10 aqui de 16GB. Do lado do cartão de memória tem o botão reset, para a gente resetar a câmera e iniciar ela de fábrica. Aqui tem o microfone, aqui é um sensor de luminosidade para ligar o visão noturna, a lente da câmera em si. Tem uma anteninha bem pequena, eu vou fazer uma comparação dela com a nossa câmera IPI YYP2P. Essa aqui é o modelo YYP2P. A gente consegue ver aqui algumas vantagens e desvantagens. O modelo YYP2P tem duas antenas, na prática isso seria mais vantagem por questão do sinal Wi-Fi. Porém, a câmera nova aqui tem uma antena apenas Wi-Fi e ela é bem menor. Se a recepção de sinal for boa, nada a se reclamar. No caso seria uma vantagem sobre a questão do tamanho e de volume. Você teria aí um volume bem menor em questão do tamanho. A base delas são bem diferentes. A YYP2P é bem maior. Essa daqui é pequenininha. Sobre o suporte de fixação, eu prefiro dessa daqui não pelo tamanho, mas por questão que ele é flexível. Dá para você alterar a posição que você quiser. Só que é bem maior. Então eu vejo vantagens e desvantagens em todos os quesitos aqui, até o momento que eu vi nas duas câmeras. Esse aqui é bem maior, a questão aqui do suporte. Porém, ele é flexível. Dá para a gente colocar aí a câmera na posição que a gente quiser. Porém, para quem quer aí redução de tamanho, esse modelo aqui ela sai na vantagem. Modelo YYP2P tem entrada para cabo de rede e esse modelo aqui não tem. Então se aonde a gente tiver, tiver algum problema em questão de Wi-Fi, essa daqui não tem a opção do cabo de rede. Provavelmente os equipamentos mais novos já vão vir sem essa opção de cabo de rede. Mas por questão aí de velocidade, o cabo de rede ainda se sai melhor em muitos quesitos. As duas tem o alto-falante atrás. O alto-falante da YYP2P está aqui atrás. Mas desse modelo aqui também fica atrás aqui, na mesma posição aqui do cartão de memória, só aqui na parte de trás. As duas tem infravermelho. O infravermelho dessa daqui fica dentro da capinha preta. O da YYP2P já está exposto. As duas tem sensor de luminosidade. Essa daqui dá para ajustar o foco da lente. Essa daqui eu tentei alterar aqui. Ele é fixo. Então é um foco único, não dá para fazer alteração. O tamanho no geral das duas é bem diferente. Eu achei o design dessa câmera aqui muito mais interessante do que a YYP2P. Não fique triste para você que usa essa daqui. Mas em questão de design e tamanho, esse modelo aqui WXP ganha aí em tamanho. Vou virar ela aqui, fazer uma comparação aqui. Breve. Então de tamanho, essa daqui leva vantagem. Eu vou fazer a configuração dela agora no meu celular. A gente vai conectar o modelo de câmera. Liguei também a YYP2P. Eu vou conectar ela no meu celular agora que é para a gente fazer comparação das imagens aí. Eu vou configurar ela agora. Eu já volto. Beleza. Câmera YYP2P configurada. Eu vou deixar ela aqui de lado. E quando eu ligar essa câmera aqui, a gente vai fazer as comparações de imagem. De cara, a gente já tem dois aplicativos aqui compatíveis com essa câmera. É o YCC365 e o YEP Plus. São os dois aplicativos aqui que eu encontrei compatíveis com a câmera. Inclusive, já liguei aqui e os dois estão funcionando. Algo que eu esqueci de falar aqui na parte estética sobre o cartão de memória e minha preferência é a questão de que a outra câmera tenha a entrada de cartão aqui atrás. Fica bem mais discreto. Acredito eu que eles poderiam ter feito aqui a entrada do cartão SD Card aqui ao invés de ser aqui em cima. Mas nem tudo é perfeito. Já fiz a configuração da câmera. Ela está funcionando aqui com YEP Plus. Eu vou abri-la aqui agora. E vou abrir a imagem da câmera para você vê-la funcionando. Vou deixar ela aqui de lado. Câmera então funcionando. Eu vou desativar aqui a opção do alto-falante. Esse aqui é o layout do aplicativo. Vou voltar aqui na telinha principal. Eu vou direto para as diferenças que eu encontrei aqui no aplicativo em relação ao YYP2P. Eu estou fazendo essa comparação porque é uma das câmeras mais vendidas no mercado. É a YYP2P. Tanto é que a maioria dos inscritos deste canal aqui tem uma câmera igual a esta. Ou é vendedor e tem interesse em aprender mais funções sobre o produto. Então eu resolvi aqui fazer a comparação entre as duas. Mesmo que as duas são 1V, YP2P. A faixa de preço é parecida. Então aí uma leve comparação para você ver a evolução das câmeras. Grande primeira evolução aqui é o tamanho. Agora no aplicativo. Primeira função aqui que eu consigo destacar para você é a gravação em nuvem. Essa câmera tem serviço em nuvem igual a câmera LiveOS também tem. Eu ainda não consegui configurar o cartão de crédito na LiveOS. Estou tendo alguns problemas aí. Essa câmera aqui também tem a função aí de gravação em nuvem. YYP2P não tem essa opção. Ainda não chegou. Já gostei dessa opção aqui de ter a opção em nuvem. Tem gente que não quer gravar no cartão de memória e nem quer fazer as gravações no celular. A gravação em nuvem é importante porque se você perder seu dispositivo, todas as imagens estarão seguras. É só você acessar o seu e-mail aí no programa, no site da câmera, que você consegue aí reaver todas as imagens. Inclusive eu já fiz isso. Estou com o site da câmera aberto aqui no computador e consigo ver aqui todas as configurações dela pela internet, pelo site YEP+. Assim que eu entrei aqui no aplicativo, de cara ela já me ofereceu 5 dias gratuitos. Na nuvem aqui. É lógico que eu cliquei em aceitar, então meus 5 dias estão ativos. Hoje é dia 5, eu tenho até dia 10 para experimentar. Se eu gostar aí da opção e função em nuvem, eu posso comprar um pacote aí. Eu vou falar num futuro vídeo aí sobre os preços, como é que você faz para configurar sua câmera aí no serviço em nuvem. No canto de cá a gente tem a opção de adicionar a câmera, basicamente igual das outras que a gente já viu. E aqui do lado tem a opção de você abrir até 4 câmeras de uma vez na mesma tela, mesmo que você esteja aí numa rede remota. Função que muita gente queria para a YYP 2P. Até tem como você fazer isso, só que por aplicativos externos. Pelo que eu estou vendo aqui, o aplicativo padrão da câmera já vem com essa opção. Inclusive aí, para você ver mesmo se você estiver à distância ou estiver na rede móvel do aplicativo. Então aí já vimos duas vantagens em relação a YYP 2P. De cara, eu conheci esse produto hoje. Hoje eu estou abrindo aqui a câmera. Ela chegou para mim ontem, mas eu ainda não tinha tempo de olhar o produto. E de cara aqui, já são duas vantagens que ela leva sobre as outras câmeras. A gente vai aqui abrir a câmera. O layout aqui do menu da câmera aberto é bem parecido com o da outra. Se eu clicar aqui, eu vou expandir a tela. Aqui a opção do PTZ. Aparece aqui para mim o PTZ. Aqui são os PTZ favoritos. Na outra câmera, ela tem outro nome. São atalhos de imagem. É pré-definição aí de imagem. Ou seja, o aplicativo YYP 2P antigo tinha 4 opções de posição aí pré-definidas. Consegui configurar 10 aqui posições da câmera e ainda ela está pedindo mais aqui. Ou seja, tem a opção de adicionar mais de 10. Então aí, ela já levou vantagem novamente em relação às outras câmeras. A Live Yes nem tem essa função no aplicativo padrão dela. Não tem como você armazenar uma imagem pré-definida. Ou seja, uma posição de imagem pré-definida. Eu vou clicar aqui na posição 10. Vamos ver para onde a câmera vai. Ela já está se movimentando. Eu posso colocar ela para onde eu quiser. Eu estou percebendo aqui o pequeno delay. Vou clicar aqui em outra posição. Vou clicar na posição 6 aqui. Vamos ver para onde a câmera vai. Ela está se movimentando aqui. Vou clicar na opção 6. Vamos ver para onde a câmera vai. Na opção 5. Ela foi para a opção 5. Eu vou clicar aqui na opção 1. Está se movimentando. Eu estou vendo aqui um delay na imagem da câmera. Cerca de 3 a 4 segundos. Eu não sei se é porque está nessa opção. Mas a gente vai estudar. Mas essa já é uma desvantagem desse modelo para o modelo aqui. YYP 2P. Porque ela não tem praticamente delay nenhum. Vou abrir aqui a imagem. A gente vai ver aqui as opções. Eu vou clicar aqui e dar um play na imagem da YYP 2P. E vou configurar aqui duas pré-definições aqui de posição. Aqui a bandeirinha. Eu estou usando o novo aplicativo. Salvei a segunda opção aqui. Vamos para a terceira. Salvei 3 posições aqui. Vamos ver quantos segundos ela demora aí. Para aparecer na imagem aqui a rotação dela. Vamos lá. Estou clicando na 1. Cerca de uns 2 segundos mais ou menos. Vou para a posição 2. Posição 2 praticamente de imediato. Vou voltar para 1. Bem rapidinho. Cerca aí de um delay de um segundo e meio mais ou menos. A gente vai voltar para a câmera aqui. A menorzinha. Eu vou para a posição 10 da câmera. Já apertei. Vou apertar agora. Posição 10. A câmera está girando. Ainda não apareceu aqui a imagem da rotação. Depois de 3 segundos e meio mais ou menos que ela foi girar. Então a YY já leva vantagem sobre essa daqui. Vou deixar a YYP 2P de lado aqui de novo. E a gente vai para as outras opções. Aqui tem a opção de repor. Se eu clicar aqui em repor. Ela vai voltar em todas as posições que ela fez a rotação. Mas eu não vou clicar nesse. Eu vou voltar para mostrar para você aí as outras funções dessa câmera. Ela também tem aqui a opção do microfone. Eu posso falar aqui 1, 2, teste. Inclusive aqui eu pude reparar que o áudio sai bem limpo. Vou falar teste aqui de novo. Teste, teste. Você conseguiu ouvir. A gente vai para a YYP 2P. Eu vou mostrar o áudio dela. Vou voltar aqui na tela principal. Dá um play novamente. Teste, teste. Basicamente a mesma coisa. Teste, teste. Esse foi o YYP 2P. Agora eu vou voltar na mini câmera ali. Teste, teste. Teste, teste. Me parece que essa daqui é um pouquinho mais limpo e um pouco mais alto o som. Eu não vou falar de cara porque eu ainda quero fazer mais teste para falar para vocês se realmente é melhor ou não. Ela tem a opção também de captura de tela, de gravação de vídeo. Coisas que a YYP 2P já tem também. Então na tela principal são essas funções. Agora eu vou clicar aqui em configurações para a gente ver aqui demais recursos da câmera. Aqui tem a opção do nome da câmera. Você pode dar o nome que você quiser. Logo abaixo escrito Brasília aqui para você alterar a data e conforme a sua região. Eu estou vendo aqui que tem dispositivo ligado e um botão. Algo interessante que eu achei é que você pode desligar a sua câmera aqui do seu celular. Se eu quiser desligar a minha câmera, eu vou fazer isso agora. A câmera desligou. Já estou sem imagem dela. Então eu posso desligar e ligar a câmera aqui do celular. Muito interessante. A YYP ainda não tem essa função. Poderia muito bem colocar. Vamos ligar ela aqui agora. Câmera ligada aí. Demorou mais ou menos dois segundos para ela ligar. Aqui tem dispositivo desligado. Acredito que seja para você programar um horário para ela desligar. Eu posso colocar aqui o horário. Mas eu vou voltar. Eu não vou programar horário para ela desligar. Aqui a opção de compartilhamento da câmera. A YYP também tem essa função de compartilhamento de imagem. Já mostrei isso aqui em outros vídeos. Aqui é o serviço em nuvem que eu acabei de falar para vocês. Ela salva aqui os últimos três dias. Ou seja, eu tenho dez. Eu tenho cinco dias para usar e experimentar. Porém, ele salva os últimos três dias. Ou seja, se tivesse três dias em uso, ela estaria salvo os últimos três dias de armazenamento. Então, aí em nuvem. Ela aqui já detectou meu cartão SD. A gente já viu que a câmera YYP tem essa função. Aqui ele me mostra o que já foi usado. E o tamanho total do cartão. Coisa que a outra câmera também tem. Aqui eu estou vendo uma função SD, modo de vídeo. Está em evento, está normal ou nenhum. Eu não sei ainda sobre essas funções. A gente vai ver depois. Aqui tem vídeo em HD. A YYP também tem a opção de alterar vídeo de SD para HD. Que são três opções de imagem de vídeo. Pelo que eu vi, essas aqui só tem a função VGA. Que é a resolução mais baixa e HD. Então, a YY leva vantagem nessa opção. Porque ela tem três modos aí de gravação. Aqui tem o buzzer, que seria a buzina da câmera. As duas, então, tem essa função. Muito bom. Microfone do dispositivo. Aqui eu posso ligar ou desligar o microfone. A câmera YYP2P não tem essa função de desligar aqui pelo aplicativo. Por padrão, ele é sempre ligado. Aqui tem rastreamento inteligente. Isso significa que se eu ativar essa função, ela vai passar a seguir meus movimentos. E eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou ativar a opção aqui de rastreamento inteligente. Agora ela vai começar a girar sozinha, conforme ela vê qualquer movimento na tela. Eu vou mexer aqui. Você vê que a câmera já girou. Passei a mão aqui na frente. Eu vou passar a mão novamente na frente. Perceba que ela está seguindo a minha mão. A câmera está me seguindo. Eu vou colocar o ônibus aqui. À medida que eu for mexer com o ônibus, ela vai mexer também. Então, muito interessante essa função. Gostei para caramba. A YYP2P, infelizmente, não tem essa função. E aqui no aplicativo a gente pode desativar e ativar essa função. Vou desligar aqui a função de rastreamento inteligente. Muito bacana. Já gostei de cara dessa função. A única desvantagem, na minha opinião até agora, foi a questão do delay de imagem. A gente viu que a YYP2P é um segundo, segundo e meio de delay. Essa câmera aqui, pelo menos, lá na opção de atalho das imagens, foram cerca de 3 segundos e meio de delay. Vamos lá. Visão noturna. Aqui a gente consegue ver que tem como você ativar ou desativar a opção de visão noturna pelo aplicativo. Muito interessante. Tem a opção aqui de ligado, desligado ou automático. A automática é quando a câmera detecta que tem pouca luz e ela tem aqui um sensor de luminosidade. Se tiver pouca luz, ela vai ligar o infravermelho. Com a luz normal, o ambiente, ela vai desligar. Então, ela ativa e desativa igual o modelo YYP2P. Porém, ela não tem a função de ligar ou desligar manualmente aqui no aplicativo. Então, considero que essa mini câmera aqui leva vantagem nessa opção. Então, você pode controlar aí o hardware, tanto para desligar a câmera. A gente viu que tem a função de desligar a câmera. E ativar e desativar o infravermelho. Muito bacana essa opção. Rodar sinal de vídeo. Isso aqui significa quando você coloca a câmera de cabeça para baixo. Se você fizer, se você ativar essa função, ela vai ficar com a imagem normal. Do jeito que ela está aqui e ela está sobre a mesa, não tem por que eu ativar isso aqui. A gente sabe que a YYP2P tem essa função. Aqui ela me mostra a rede, que ela está conectada. E aqui, detalhes do dispositivo. A YYP2P também tem a função de detalhes. Só que essa daqui eu estou vendo que tem bem mais recursos. Inclusive, aqui tem um anti-tremor, que eu não sei qual que é essa função aqui. Que está em hertz. É 50 hertz ou 60 hertz. Tem essa função aqui também de mudar essa, fazer essa alteração. Aqui ela também forma o endereço Mac. Tem a ID do dispositivo. Eu não sei se você consegue ver aqui na tela do meu celular. Mas só a ID desse dispositivo aqui tem mais de 20 caracteres. Isso aqui ajuda bastante a sua câmera não ser identificada tão facilmente. Aqui ela informa o tipo de câmera. Aqui fala qual que é o sistema que a câmera tem no momento. Afirma a web dela. E o horário de Brasília também informa. Inclusive, eu posso alterar. Então, tem dois locais aqui que eu posso fazer a alteração aqui da questão da hora. Então, eu vou falar dos principais detalhes que me chamou a atenção. Que seria a gravação em nuvem. O rastreamento inteligente. Que é quando você passa de frente à câmera e ela segue você. Gostei muito dessa função. Ligar e desligar a câmera. Ligar e desligar o infravermelho. Serviço em nuvem que é gratuito por 5 dias. Se você fizer o registro no aplicativo de cara. Ele já vai te oferecer 5 dias para você fazer o teste. Agora aqui sobre notificações. A gente vai falar também rapidinho. Achei interessante também que a câmera. Se ela detectar um som. Ela te avisa aqui no seu celular. Eu fiz o teste agora. Tinha um cachorro latindo lá na rua. Ela me avisou que tinha um barulho próximo. Então, pode ser bom para algumas pessoas ou não. Porque se você colocar isso na sua casa. E alguém gritar do portão. Ou um cachorro latir o seu vizinho. Sua câmera vai ficar te avisando. Mas eu tenho certeza que isso é muito útil em determinados casos. Às vezes o seu local é isolado. E você quer saber se entrou alguém. Porém a câmera ainda não viu a posição de alguém passando. Então ela vai te avisar apenas pelo barulho que tiver no local. Então, mais uma vantagem. Porque a YYP2P apenas tem sensor de presente por lente. Quando os pixels dela detectam uma mudança. Então ela te avisa sobre essa questão aí de alguém no local. Então essa daqui é mais uma vantagem. Gostei muito dessa função. Inclusive está aqui. Notificação de eventos. Você pode escolher se você ativa o som ou por movimento. Ou você pode deixar as duas opções ativadas. Tanto por movimento quanto pelo som. Você vai ser notificado aí caso tenha alguém. Aqui tem a opção de eu receber todas as notificações. Vou clicar aqui. Ou eu posso receber de minutos. Ou seja, se algum evento acontecer. Se alguém passar no minuto 1. A câmera vai me avisar. Porém ela só vai me avisar depois. Após um minuto. E tem as opções de 5, 10, 30 minutos e uma hora. Posso deixar aqui na opção que eu quiser. Se for um local muito movimentado. Onde a câmera vai estar vendo pessoas ou barulho. Não é interessante que de minuto em minuto ela fique te mandando a notificação. Mas isso aqui é da sua escolha. Isso aqui é a preferência pessoal. Vou deixar aqui no padrão que é 5 minutos. E deixar aqui armazenado. E aqui também tem a opção de escolher os horários de notificação. A YYP2P também tem essa função. Já mostrei em um vídeo anterior sobre esse recurso. Tem também a opção do recurso por e-mail ou só aqui no celular. A YYP2P também dá para notificar por e-mail. Então aqui na questão do alarme. A única vantagem que eu vi aqui maior que poderia destacar. É a questão do som. Então se ela ouvir algum som aí. Ela vai te avisar. Aqui embaixo nas últimas funções. Eu posso reiniciar o dispositivo. Eu posso remover ele aqui do meu celular. A gente sabe que essa câmera aqui também tem essa função. Agora eu vou deixar as duas câmeras aqui na mesma posição praticamente. E vou colocar o ônibus na frente delas. E vou fazer uma comparação aqui na questão da qualidade de imagem. Eu vou movimentar as duas aqui. Deixar elas na mesma posição. Para a gente ter uma noção aqui da qualidade de imagem delas. É complicado falar em questão de qualidade de imagem. Pois eu estou usando celulares diferentes aqui. Aqui com a câmera mais nova eu estou utilizando um Moto Z Play. E com essa câmera aqui eu estou usando um J5. Então cada celular aqui tem uma tela diferente. Mas para você ter uma breve e uma leve noção. Essa aqui é a YYP2P em HD. E essa daqui é a mini câmera ali na resolução de VGA. Eu vou passar a mão na frente aqui agora delas. Eu vou deixar o celular aqui em cima. E vou passar aqui minha mão. Vou deixar a minha mão. A YY já detectou aqui o movimento. Porém essa daqui demorou uns 3 segundos. Eu vou tirar a minha mão. Eu não sei se a câmera está focando aqui. A câmera aqui levou mais ou menos uns 4 a 5 segundos aqui de delay. Eu não sei se é porque a primeira vez que eu configurei a câmera. Ela está atrasada no delay. Eu vou continuar olhando essa questão. Porque é a única desvantagem que destaca aqui. É essa questão do delay de imagem. Vou passar a mão aqui de novo. A câmera demorou um pouquinho para reconhecer. Eu vou tirar a mão. Vou desligar ela. Vou ligar novamente. A gente vai testar aí para ver se é a câmera. Se é a minha rede. Enfim. Essa daqui leva muito vantagem. Eu vou testar a mão aqui na frente dela. Cerca de 1 segundo aí. De delay apenas. Você que já conhece sabe o quão essa câmera é boa. Já vai ter link de compra desse modelo aqui na descrição aqui do vídeo. Você pode clicar em comprar. A gente tem ela pronta entrega. Eu tenho várias unidades delas aqui. É só você pedir. A gente faz o review aí. Até em 24 horas. Após a confirmação do pagamento. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou deixa um joinha que é para ajudar nosso canal. Já falei no início aí. Tem o link aí do grupo. Tem o nosso e-mail para contar. Tem os links de compra da câmera. Vai ter o link. Eu já falei para você comprar direto comigo. E vai ter o link também para você pegar direto com o fornecedor. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo. E até a próxima. Fui.